Jogar o Diff que eu editei aqui, o AR, porque eu não consigo jogar R8 Essa música é muito boa Vou olhar para o chão depois errei Talvez eu não faça o mapa disso Eu vou jogar mais pra dar música 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 Eu vou jogar mais pra barra Eu vou jogar mais pra que a Eu vou jogar mais pra vocês Tchau. 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 Essa música é muito boa. Caralho! 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 Muito bom.